Olha, estou aqui com o Cristian, ele que é trabalhador, acaba, passa a noite trabalhando, fazendo entrega, ele trabalha como entregador de pizza, mas ontem, infelizmente, na sua última entrega, aconteceu algo inesperado. O que foi que aconteceu, Cristian? Eles pediram uma pizza, um refrigerante, e ainda trouxe para 50, já armando uma boscada para mim. Quando eu cheguei lá, já estava tudo armado lá, me impedindo de voltar para casa. Levaram o que, seu? Levaram minha moto, os dois celulares e o dinheiro, a pizza e a caixa de dar entrega também. Quer dizer que os caras pediram uma pizza, trocam para 50, e na hora de chegar lá para fazer a entrega, os caras estavam encapuzados, era isso? Isso, justamente isso. Não teve nem como reagir. Que na hora que eu cheguei lá, vi tudo escuro e tudo fechado, eu percebi algo diferente. Quando eu fui voltar, ele já estava na minha cola, não tinha mais para onde correr. Qual é o modelo da sua moto? É uma Pop Azul, 2014, a placa é 8JQ5546. Qual o ano dela? 2014. Está novinha ainda? Está. O moto que você usava para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia? Isso, isso mesmo. E apete a placa novamente. É OJQ5546. O que você espera agora? Eu espero recuperar pelo menos minha moto, né? Para poder trabalhar de novo. Você é casado? Sou, sou casado. Tenho um filho, uma filha, quer dizer, e outro está vindo, já está a caminho aí. Nesse mês, chega. Você trabalhando para ganhar a vida honestamente, sustentar a família, né? Isso, justamente. Ainda trabalho com mototaxi também durante o dia. Usava a moto para isso também? Isso, isso. Então faz um apelo para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, se encontrar essa moto, ver alguém andando nessa moto, entrar em contato com você ou com a polícia. Faça um apelo. Como eu não tenho mais celular, vocês podem entrar em contato com a polícia mesmo. Eu peço, porque sem minha moto não tem como eu trabalhar. Então eu honouri, né? Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí